Oi, Heloísa, boa tarde, tudo bom? Oi, Carol, tudo na paz? Hoje é dia de discoteca básica e a gente vai apresentar um compositor brasileiro que é pouco conhecido, mas que acaba de ganhar um site dedicado ao resgate da sua obra, né? Ah, exatamente isso, Carol, com muita alegria eu trago o foco da nossa discoteca básica para esse compositor brasileiro, Marcelo Tupinambá. Ele foi uma referência importante nas primeiras décadas do século XX, mas que ainda em vida ele foi deixando de ser tocado, né? O Marcelo Tupinambá morreu em 1953 e nos últimos tempos, então, pouco se ouvem as suas músicas e o seu nome. Junto com Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga e Pixinguinha, o Marcelo Tupinambá ajudou a construir esse estilo tão característico da música popular brasileira e também foi um nome importante para o setor dos clássicos. Foi lançado há pouco um site, como você já adiantou, todo dedicado ao Tupinambá, organizado pelo pianista e pesquisador Alexandre Dias, junto com o bisneto do compositor que tem o mesmo nome dele, Marcelo Tupinambá Leandro. Então, a nossa discoteca básica de hoje vai trazer informações e músicas do Marcelo Tupinambá e depois, no final, eu vou dar o endereço certinho desse site, que é muito completo. Vamos ouvir hoje trechos de três composições. Maricota sai da chuva, tristeza de caboclo e ao som da viola. Marcelo Tupinambá era o pseudônimo do compositor paulista Fernando Álvares Lobo. Ele nasceu em 1889 na cidade de Tietê, filho de músicos portugueses. Na verdade, a família dele era muito musical, não só os pais. As suas músicas começaram a fazer sucesso na década de 1910 e foram muito gravadas até os anos 30. Sua principal característica foi escrever canções. As músicas faziam sucesso no teatro musical e depois ganhavam vida própria, nas ruas, no carnaval. Ele também fez muita música para piano solo. Vamos começar a ouvir de um trecho de uma música que tem o título sensacional, Maricota sai da chuva. Muito bom. Muito bom, né? Ele compôs em 1917 e classificou como tanguinho. Vamos ouvir na interpretação do pianista Alexandre Dias. A CIDADE NO BRASIL Esse tanguinho aí, Maricota Sai da Chuva, foi um sucesso em 1917. Assim como um outro tanguinho dele, chamado Tristeza de Caboclo, composto em 1919, também foi muito bem sucedido. Para a gente ter uma ideia de como Marcelo Tupinambá era reconhecido ali no final dos anos 1910, começo dos anos 20, uma das pessoas que ele impressionou muito foi o compositor francês da Rios Mio. O Mio veio trabalhar aqui no Brasil, na Embaixada da França, chegou no Rio de Janeiro em 1917, ficou aqui quase dois anos. O Mio adorou a obra do Tupinambá e ele chegou a classificar o Tupinambá como uma das glórias e joias da arte brasileira. E ele incluiu citação de várias músicas do Marcelo Tupinambá em um balé que ele escreveu posteriormente, depois que ele tinha já voltado para a França. Esse balé se chama Le Boeuf sur le Toit, o boi no telhado. E lá no boi no telhado, ele inseriu menções, não só a essa maricota que a gente ouviu a pouco, como também a Tristeza de Caboclo, que a gente ouve a seguir na interpretação do conjunto de Mário de Azevedo. Mário de Azevedo Nosso compositor de hoje, Carolina, também foi muito próximo de Vila Lobos. Vila chegou a dar de presente para o Marcelo Tupinambá uma partitura de uma das sinfonias dele onde ele escreveu a seguinte dedicatória para o Tupinambá, né? Ele escreveu assim, foi de um tema, de uma parte da tua alma sonora, filha dos trópicos de nosso Brasil, que criei essa sinfonia sertaneja. Nossa! Você vê que o Marcelo Tupinambá realmente, né? Para inspirar o Vila Lobos? Não é? Olha só que coisa! Em cima do piano que ele tinha em casa, o Marcelo Tupinambá mantinha três fotografias. Ele tinha uma foto do Vila Lobos, uma foto do maestro Eleazar de Carvalho e uma foto do pianista Sousa Lima. Uma trinca de muito respeito na música clássica do Brasil. Os pesquisadores que organizaram a obra do Marcelo Tupinambá nesse site frisam que o descaso com o compositor é histórico. Já em 1924, o escritor e musicólogo Mário de Andrade reclamava que os músicos não estavam mais tocando as partituras do Tupinambá e que nas palavras do Mário, ninguém mais se lembrava da música Ao Som da Viola. Então, eu vou encerrar justo com essa música que Mário de Andrade tanto queria ouvir em 1924, Ao Som da Viola, na interpretação de uma artista que vai ajudar a fazer a ponte da Viva Música para o Sala de Música. Vamos ouvir Zizi Posse. O Céu Azul, a Prumoiar Oi, Sunambu, na Mata Piar Como sabe a bom cantador Sei disfarçar meus amargores Na viola meu sofrer Então, Carol, o nosso destaque de hoje foi o compositor, também colega nosso, radialista, crítico musical também, o Marcelo Tupinambá, que deixou 350 composições e que agora teve finalmente a sua obra organizada em um site fruto do trabalho do neto dele, Marcelo Tupinambá Leandro e do pesquisador e pianista Alexandre Dias O endereço do site é o nome do compositor sendo que o nome dele escreve com dois L's, né, o Marcelo com dois L's e o Tupinambá com Y Então é marcelotupinambá.com Eu vou colocar esse endereço no Facebook e no Twitter da Viva Música para quem quiser conferir, o site tem uma sessão de vídeos onde há várias obras gravadas e também a lista completa de gravações tem muita informação O áudio das músicas vai começar a entrar a partir do mês que vem Maravilha, eu vou repetir então marcelotupinambá.com sendo que Marcelo é com dois L's e Tupinambá com Y Exatamente Obrigada, Heloísa, até quinta Até